No tag de volta aí galera, Renato Portaluppi deu uma entrevista coletiva hoje pela manhã deste dia 27 de setembro, numa terça-feira, e Renato falou sobre Tiago Nunes, que já tinha alfinetado aí o Renato algumas vezes e ele tinha ficado calado, vamos ver o que o Renato falou sobre Tiago Nunes, bora pro vídeo. Deixa eu colocar o áudio aqui pra vocês, galera, o Renato não tem papas na língua, disso a gente já sabe né, vamos ver o que o Renatão falou. O Tiago Nunes, sobre o Tiago Nunes, ele já tinha feito algumas críticas atrás e eu me calei, o que o Tiago Nunes ganhou até hoje? Muitas vezes aqui no Grêmio os jogadores pediam pra que eu acabasse o treino, porque o treino tava sendo muito puxado e eu sempre treinei bem o meu clube. Eu acho que os oito títulos, mais ou menos, que eu ganhei aqui, eu acho que foram meus jogadores jogando futebol, então vamos jogar futebol, né. Ele trabalhou três meses no Ceará, né, foi três meses, foi no Ceará e três meses acho no Corinthians, não tinha futebol lá então. Eu tô cansado de ficar ouvindo certas coisas mentirosas, entendeu, e me calar. Chega, chega de ficar me calando. Cada um tem direito de falar o que bem entender, agora tem que bancar. Por que que quando ele tava aqui no Grêmio não falou isso na primeira semana? Eu não entendo, não entendo sinceramente. Eu acho que no momento que você não é capacidade pra uma coisa e não dá certo, você começa a arrumar desculpas. Então pronto, esse assunto tá encerrado. E eu sou treinador do Grêmio, sou pago pra treinar meu time, sou pago pra dar resultados. Então toda vez que eu achar que tem que dar folga, pro meu grupo eu vou dar folga. Os outros treinadores deram folga também aqui pra eles, os anteriores. Ou não deram? Deram, não deram? E parece que passaram cinco treinadores aqui durante um ano, né. Um ano e meio. O que que você tem pra me falar sobre isso, então? Caramba! Não, Renato, mano, que jantou o Thiago Nunes, jantou o Colorado do Thiago Nunes. Deixa eu ver se o que ele falou mais. Eu vou dar folga sempre quando eu achar que tem que dar folga, mas eu dou títulos pro clube também. Então era isso que eu tinha pra falar sobre a folga, que muita gente não entende que é necessário. É necessário. Da mesma forma que as pessoas tão falando que a gente tá deixando de lado o jogo contra o Sampaio, nós não estamos deixando de lado o jogo. Dou folga e dou títulos. Esse é o Renato. Tem jogadores que eu tô segurando justamente porque já fizeram mais de 90% de jogos. Então não adianta eu levar esses jogadores, daqui a pouco eles vão ter um problema físico. Se não tiver um problema físico, vai o cansaço da viagem, entendeu? Na ida e na volta. E terça-feira a gente tem mais um jogo decisivo aqui. Como é um jogo decisivo contra o Sampaio, quanto mais rápido a gente somar os nossos pontos pra que a gente volte pra Série A, melhor. Agora, a gente tem que parar de, sabe, se apegar em picuinhas, em coisinhas que não levam a nada. Não levam a nada. Tem gente que tem prazer de criticar. Eu não vou ficar citando nomes. Porque eu tô aqui, eu votei na paz. Desde o primeiro dia eu tô falando pra vocês na paz. E não são vocês que estão aqui que essas indiretas. Tem gente que falou que eu sou presidente do Grêmio porque eu faço a logística. Então eu tenho que deixar bem claro pra vocês que faz a logística quem é capacitado. Quem entende no negócio. E quem tem que fazer a logística de qualquer clube é o treinador. Porque é o treinador que sabe dos horários das refeições, horários dos voos, do descanso, de tudo isso. Então quem sabe é o treinador. Não é o presidente do clube que faz a logística. Nem o presidente de qualquer clube no mundo não se mexe na logística. Mas tem gente que acha que porque eu faço a logística... Eu sempre fiz a logística. Em qualquer clube. E sempre vou fazer a logística. Em qualquer clube que estiver trabalhando a logística ela é minha. Ela é minha. Ponto. Renato. Mano, o Renato. O Renato. Não tem igual, cara. Nunca vai existir um cara igual a ele. Pelo menos no Grêmio. Pelo amor de Deus, mano. Deu na lata. Deu na lata. Doa a quem doer. Renatão, é isso. Cara, tem que falar mesmo. A gente tava precisando de Renato Portalupe de volta justamente pra isso, cara. Porque tava demais. Era muita gente falando. Mimimi, 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 mimimi. Cara, Renato chega e fala o que tem pra falar. Doa a quem doer. É isso. Jantou o Tiago Nunes. Comenta aí embaixo o que vocês acharam disso. Renato precisava falar isso? Ou vocês acham que não? Tinha que ter deixado quieto? Comenta aí embaixo. Quero saber a opinião de vocês. Deixa o likezão e te inscreve no canal também. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.